Início de pequeno e grande expediente de registro dos deputados. Eu estou aqui desde as três horas da tarde para poder fazer o grande expediente e estou começando a minha fala às quatro e dez. E isso precisa ser melhor ordenado para que os deputados possam se inscrever pela manhã, falar no primeiro a meia hora, para depois ter os um minutos que vão se estender até a hora do início do grande expediente. Isso é uma coisa que tem que ser regulamentada na casa para funcionar. Porque, infelizmente, eu vejo o esforço de V. Exª, presidente, na tentativa de fazer com que a casa funcione e todos os deputados têm oportunidade de falar, mas eu estou aqui há 16 anos e eu nunca tinha conseguido ser sorteado para falar no grande expediente em uma quarta-feira. Nunca. Então, para que a gente possa falar uma coisa que tenha mais profundidade, para a gente abordar um tema com maior profundidade, a gente aguarda o grande expediente. E quando chega na hora de fazer o grande expediente, a gente fica no atropelo, porque todos os deputados somos 513 com um tempo muito escuro. Uma outra questão que fica clara aqui, senhor presidente, que vale como proposta, acho que os outros deveriam assumir. Nós não deveríamos votar mais nada a partir das 11 horas da noite. Qualquer coisa que se vote a partir de 11 horas da noite não é salutar. Nem para a sociedade, nem para o parlamento e nem para os funcionários do parlamento. Principalmente quando se estende até as 4 e meia da manhã. Não tem nada, nada, que depois da meia-noite, não sendo boate, que funcione bem. Depois de meia-noite, não tem jeito da gente fazer com que uma coisa funcione bem, não sendo casa de show, boate e essas coisas. Aqui, passou de meia-noite, a sociedade começa a não ganhar como não ganhou. Ontem foi um dia extremamente triste para o povo brasileiro. O pior momento, com certeza, foi a notícia no início da manhã. Acordamos com a catástrofe da Colômbia, envolvendo 71 vítimas, dentre elas a equipe do Chapecoense, equipe técnica, jornalistas, 71 vítimas. Com certeza essa foi disparada a pior notícia do dia. Depois, na parte da tarde, tivemos as manifestações que começaram no gramado do Congresso. Vandalizaram a esplanada dos ministérios e excesso de ambos os lados foram cometidos. Foi mais uma lamentável demonstração da intolerância que contamina a nossa democracia e coloca a violência no lugar de pensamentos, das palavras e dos argumentos. Ontem à tarde, o que nós vimos quando começamos a votação foi uma cena triste, enquanto, captada por alguns, tinha uma solenidade ocorrendo aqui dentro, ali no Salão Negro e lá fora estourando bombas de gás acrimogênio, assim como vândalos virando carros de imprensa, de pessoas que não tinham menor relação com aquilo que estava acontecendo aqui dentro e com o Brasil. Como se isso não bastasse, no início da noite e na madrugada de hoje, a Câmara aprovou o pacote anticorrupção. Quero aqui ressaltar e dizer, totalmente desfigurado, O texto que foi aprovado por nós na madrugada dessa noite é muito diferente e não tem nada a ver com a proposta que a sociedade apresentou a essa casa, subscrita por mais de 2 milhões e meio de pessoas, por um projeto de iniciativa popular. Votamos uma coisa que não tinha como representação e votamos aqui no Congresso Nacional um projeto que desfigurou as 10 medidas independente daquelas que foram aprovadas. Mais uma vez, falhamos. Falhamos na responsabilidade de representar a vontade da sociedade. Eu fiz parte da minoria que defendia a aprovação das 10 medidas conforme vieram no projeto de iniciativa popular. Teremos agora que sofrer as consequências desse ato. No tempo certo, essa casa pagará por mais uma falha construída na calada da noite. O Parlamento, mais uma vez, deu as costas para a população. No momento em que desvia os milionários de dinheiro público, desvendados pela Operação Lava Jato, escandaliza os brasileiros, o país não quer apenas punir os cidadãos flagrados nesses esquemas de corrupção. A nação, infelizmente, em reação, quer punir muito mais, deputado Gilberto. Os brasileiros querem regras lúcidas e transparentes que garantam o bom funcionamento das instituições e da administração pública. Em setembro, depois de quase um ano de manobras e ações protelatórias, votamos a cassação de um ex-presidente da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha. Sem dúvida, foi uma atitude histórica e corajosa dessa casa. Mas ela, por si só, não basta. Nós, deputados e senadores, ainda temos em dívida com a sociedade e com o país. Vale lembrar que, em apenas 30 dias após a cassação, o ex-todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados foi preso por decisão do juiz Sérgio Moro, Cunha está, nesse momento, quase dois meses encarcerado em Curitiba. Infelizmente, a Câmara não foi capaz de dar o mesmo tratamento que resultou na cassação de Cunha ao pacote anticorrupção. Ou seja, não ouvimos as vozes das ruas. As eleições, de outubro, de forma pacífica, retrataram o sentimento da população em relação à crise política e econômica. A desilusão é generalizada. Os brasileiros deixaram claro na azul a sua rejeição aos modelos de gestão e, principalmente, de conduta das forças políticas dominantes. O brasileiro não se sente representado por seus políticos e está totalmente descrente em relação ao futuro do país. Você me concede uma parte, presidente? Já só terminando esse parágrafo, deputado Amin. Com o projeto aprovado na madrugada de hoje, demos mais um motivo para que os brasileiros rejeitem os políticos. Eu concedo a parte à vossa excelência só dizendo mais de 40% nos grandes centros e, na média, das grandes cidades brasileiras votaram nulo, branco ou abstenção. Os eleitores daquele dia, de forma pacífica, foram às urnas e rejeitaram a classe política. Já foi mais um recado dado. E agora? Nós tivemos, inclusive, uma manifestação não pacífica há cerca de 15 dias, quando nós tivemos o plenário dessa casa invadido por outras forças. Então, todos os movimentos vão acontecendo. E parece que nós não estamos percebendo com a reação que pode acontecer aí com relação a nós em 2018. Concedo a parte ao deputado Espírito de Amin. Deputado Júlio Delgado, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma grande satisfação para mim poder participar, ainda que com um breve à parte, e expressar a respeito do seu pronunciamento, em primeiro lugar, a renovação do meu apreço, da minha amizade, do meu respeito. Falo também na condição de ser o eleitor, que já fui, nada me impedindo de voltar a ser, se necessário. Quero fazer duas reflexões muito breves. Primeiro, é verdade, sim, que a representação política sofre uma crise de identidade e de legitimidade muito forte no Brasil. E eu não vou secundar o seu pronunciamento. votar durante a noite, madrugada fora, como a V. Exª disse, não é bom nem para a higiene, nem para a saúde, e também não é bom para a transparência. Concordo com a V. Exª. Não havia e nem há necessidade de fazer essas votações de serões que, no final, escondem ou aparentam esconder o processo decisório. E, finalmente, eu me permito divergir de V. Exª, pelo fato de termos modificado o relatório do deputado Onyx Lorenzoni. Ele também modificou o que veio da origem. A reportagem do bem não estava no projeto original. 50 artigos. Quer dizer, enfiar, goela abaixo um prato feito no parlamento é pior do que a ditadura. Então, essa reflexão, esse questionamento é o que eu quero fazer. E, se frustramos a sociedade, cabe a sociedade se manifestar, protestar livremente, mas discutindo e conhecendo o que aconteceu. E não indo atrás do efeito manada, que é muito comum, especialmente em redes sociais que eu respeito, mas que estão se convertendo em bolhas, em que quem está dentro da bolha conversa com os seus iguais. Parabéns, a V. Exª. Eu só agradeço a parte, V. Exª, e cumprimento, dizendo que, mais uma vez, nós estamos em consonância. Eu disse das 10 medidas de combate à corrupção que vieram do projeto de iniciativa popular. Porque, assim como V. Exª, eu também votei contra a questão do reportante do bem. Porque ele não estava na proposta. Eu coloquei contra, porque nós estávamos remunerando alguém para delatar a corrupção. Então, como não era um projeto de iniciativa da sociedade, e sim do relator, ele poderia ter modificação. E foi, inclusive, um destaque que eu defendi dentro da nossa bancada do PSB. Me pediu a palavra o deputado Leonardo, meu companheiro Monteiro de Minas Gerais, assim como o deputado Betinho Gomes. Palavra, Sª. Quero, Sr. Presidente, cumprimentar o deputado Júlio Delgado, nosso companheiro de Minas Gerais. Aliás, iniciamos juntos aqui na Câmara, no quarto mandato. Para mim, é uma satisfação muito grande poder participar desse momento aqui do grande expediente que V. Exª. faz. E, como se disse, não é, é muito difícil a gente ser sorteado por um grande expediente na terça ou na quarta-feira. Mas também queria te parabenizar pela abordagem que está fazendo, pelo conteúdo do seu pronunciamento. Queria dizer também que tive a oportunidade de participar com um membro da comissão especial da discussão da discussão das dez medidas de combate à corrupção, que eu gostaria até que, ao invés de combate, vamos chamar de controle, não é? Porque combate também é um nome até que faz lembrar a guerra, a matança, sei lá. Então, talvez tivesse um outro nome até mais adequado. Mas, com tudo isso, votamos lá na comissão especial, praticamente, da forma que o relator preparou, conseguimos passar dois ou três destaques só da nossa bancada. E ontem foi votado aqui no plenário. Fim foi aprovado com os destaques que já foram comentados. Mas eu queria aqui, deputado Júlio, era colocar uma questão que me incomoda muito. Vossa Excelência, como democrata que é, e, inclusive, disputou a presidência da Casa na última disputa eleitoral, nós precisamos de rever a discussão do funcionamento aqui da Câmara. Não é possível um projeto tão importante como nós estávamos discutindo ontem, com consequências, não é? Que vários a favor, vários contra, a comunidade nos cobrando aí pelos Twitter e tal. E o nosso plenário completamente vazio. Aqui do lado, no Congresso, nós estávamos votando aqui no Senado a PEC 55, que para nós aqui foi a 241, com reflexos importantes de investimento na educação, na saúde, redução de gastos na saúde, na educação. A população chega aqui na porta do Congresso Nacional, quase 30 mil estudantes, jovens, de 14, 15 anos, pode até ser que teve alguns bardeneiros juntos, mas uma truculência muito grande da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, não deixar essas pessoas adentrar aqui, tratamento difícil. nós tentamos, como deputado federal, interceder no processo de negociação junto à polícia e o comando da operação, e o que nós recebemos foi pimenta nos olhos, gases e tudo mais. Então, quando a gente discute aqui o processo democrático aqui dessa Casa, é preciso discutir essas coisas. Nós precisamos ter uma Casa que, de fato, que é a Casa do Povo, que o povo possa participar dela. Então, eu espero que o seu pronunciamento que vem nessa linha da construção do processo democrático do nosso país, da relação dos poderes, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário e do Ministério Público, que nós possamos, através do nosso presidente aqui da Câmara, do presidente do Senado, Renan Calheiro, rever a forma da população poder participar e acompanhar as votações aqui nessa Casa. Não mais queria te parabenizar, te desejar um ótimo pronunciamento que possa contribuir para a gente ampliar a democracia no nosso país. Deputado Betinho, eu vou tentar depois o deputado Betinho dar uma lida de zianil e eu passo a palavra à vossa excelência também. Deputado Betinho Gomes. Deputado Júlio, primeiro saudar pelo seu pronunciamento e dizer que nós ontem vivemos um momento em que a Câmara cometeu um erro político. É óbvio que o Parlamento tem que ter autonomia e liberdade para refletir sobre as matérias que são chegadas aqui. Mas é preciso fazer essa avaliação também compreendendo o momento histórico e o momento político do país. Estamos vivendo um momento de muita sensibilidade da sociedade. O nível de representação política está sendo questionado o tempo todo. E se exige hoje dessa Câmara algumas posições que possam nos conectar novamente com a sociedade. acho que nós perdemos oportunidade de reestabelecer algum tipo de conexão. Evidentemente que há também aqui que se refletir sobre o erro da condução desse processo. Se questiona a postura do relator que muitas vezes dialogou para a imprensa e não dialogou efetivamente com a Casa. Mas isso não pode ser entendido como motivo para se cometer os equívocos políticos que foram cometidos na madrugada deste dia. Portanto, eu quero aqui dizer com a tranquilidade de quem votou na maioria das propostas do relatório que nós precisamos refletir sobre isso porque ajudamos a tocar fogo no pavio que pode fazer com que esse país viva um momento de muita dificuldade. As pessoas estão inquietas lá fora e querem da política uma resposta sobre a sua inquietude. Não basta a crise econômica que vivemos nós temos que administrar uma crise política que já perdura durante alguns anos. Daí a responsabilidade que nós temos é muito grande. E eu queria aqui endossar suas palavras dizer que perdemos esse momento evidentemente teremos outras oportunidades para corrigir essa posição política tomada mas espero que o preço que se pague não seja o preço de definitivamente perder a conexão do parlamento com a sociedade. Muito obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado deputado Betinho. A sociedade cobra a aprovação do pacote anticorrupção. Os brasileiros também exigem que o Congresso que o Congresso esclareça e coloque fim ao abuso de privilégios garantidos pela Constituição à classe política. Benefícios e regalias como o foro previliado para crimes comuns o número excessivo de carros protegidos pelo foro previliado também deve ser analisado. Manter mordomias e direitos especiais para alguns grupos da sociedade nos coloca na contramão da história e em confronto com o direto com a realidade do país. Não podemos esquecer deputado Elisiane que o Brasil tem 12 milhões de desempregados que segundo o IBGE em 2013 mais de 16 milhões de pessoas ou seja 4,3% da população viviam em situação de pobreza. Infelizmente com a crise econômica possivelmente esse número está maior hoje. São milhões de cidadãos que viviam praticamente sem nenhuma proteção do Estado. O foro privilegiado existe para proteger autoridades contra a possibilidade de ameaças ao exercício de determinados cargos. Não podemos permitir que esse mecanismo continue sendo utilizado como escudo para quem comete crime comum. O resultado das eleições de outubro retratou o sentimento da população em relação a crise política e econômica. A desilusão é generalizada. Os brasileiros deixaram claro nas urnas sua rejeição aos modelos de gestão e principalmente de conduta de forças políticas dominantes. O brasileiro não se sente representado por seus políticos e está totalmente descrente em relação ao futuro do país. As urnas revelaram a falta de esperança da população com a classe política e com o próprio país. O brasileiro acredita cada vez menos em nós políticos e nas instituições. Para a grande parte do cidadão em termos políticos no Brasil é um paciente desenganado. Esse foi o verdadeiro grito das urnas. As vozes realmente progressistas perderam espaço na base da política nacional. Essa é uma das consequências da decadência moral da nossa política e dos seguidos escândalos de corrupção deflagrados nos últimos anos. O discurso moralista, opressivo e autoritário caiu bem nos ouvidos dos eleitores que enxergaram nessa postura uma solução para o combate à corrupção disseminada em vosso sistema. Conceda a palavra à vossa excelência, deputada Elisiane Gama. Deputado Júlio Delgado, eu quero lhe cumprimentar, lhe parabenizar pela postura de vossa excelência nesta casa. Vossa excelência, honra com muita dignidade o seu mandato e especialmente na luta pelo combate à corrupção. Nós tivemos, essa casa avançou muito quando nós tivemos aí a cassação do Eduardo Cunha e vossa excelência teve uma participação muito importante nessa ação com as suas advertências e com o seu trabalho no sentido de mostrar exatamente o mal que estava fazendo o deputado Eduardo Cunha como presidente desta casa e nós avançamos. Ontem, deputado, nós tivemos, infelizmente, um retrocesso nesta casa. quando nós desfiguramos a lei que estabelece as 10 medidas de combate à corrupção. Foi um retrocesso, uma tentativa de intimidar a magistratura, os procuradores, uma tentativa de barrar o aprofundamento das grandes investigações, dentre elas aí a Operação Lava Jato que trouxe resultados incríveis para o Brasil e históricos como divisor de água na história política do Brasil no combate à corrupção. Vossa Excelência, com a postura que sempre teve de coerência, de enfrentamento, tem feito um mandato com muita responsabilidade nesta casa. Então, eu quero lhe cumprimentar, dizer da minha satisfação e honra de tê-lo como companheiro e amigo também nesta caminhada e lhe desejar muito sucesso e muita prosperidade como deputado aqui nesta casa, especialmente representando o seu Estado. Vossa Excelência, as suas palavras inobrecem e engrandecem nossos problemas. um pronunciamento, deputado Elisiane. Passa a palavra ao deputado Eliel Machado, peço só que ele seja poder encerrar o meu pronunciamento. Pois não. eu não poderia deixar de contribuir nesse momento importante da sua fala no grande expediente e hoje é muito difícil elogiar alguém, principalmente quando é alguém público, porque a gente se surpreende negativamente. Mas eu não tenho dúvida das minhas palavras quando trata de Vossa Excelência, pelo pouco tempo que estou nesta casa e conheço a idoneidade e o esforço que Vossa Excelência faz nos bastidores, mas é um esforço ao contrário do que foi feito ontem, é um esforço do bem. O trabalho de Vossa Excelência no bastidor é um esforço do bem em prol da população brasileira e de fato ontem teve uma descaracterização sobre o projeto vindo das ruas que trata da corrupção. O que foi feito, a mudança nessa... Se a mudança proposta pela comissão não estava tão apta a ser votada por falta de discussão, imagine uma emenda feita durante a madrugada. Nós não podemos concordar com isso, eu respeito a opinião dos demais parlamentares, mas de fato descaracteriza aquilo que foi para a rua, que foi assinado e que foi pedido pela população e a importância da Lava Jato tem um outro viés a partir do dia de ontem, porque fica claro uma manobra para tentar paralisar com as investigações, uma afronta a essa investigação tão importante. Parabéns pelo seu posicionamento, pela coerência e o trabalho que o V. Silêncio faz nessa casa. Obrigado, deputado Júlio. Muito obrigado, deputado Eliel Machado. Já concedo a palavra V. Silêncio, deputado, só adiantar um pouco nossa fala. Esse é o desenho do Brasil atualmente e é com essa perspectiva que devemos trabalhar na Câmara dos Deputados. Enfrentamos as mais profundas crises da nossa história, que atingiu a todas as classes sociais e quando isso acontece, quando os efeitos da crise incomodam dos cidadãos que estão no topo da pirâmide social, significa que os mais pobres, aqueles que estão no piso da sociedade, estão sendo massacrados pelo sistema. Temos uma pauta extensa e urgente para discutir no Congresso Nacional. O país precisa de reformas agora e é essa a nossa responsabilidade. Essa legislatura já entrou para a história em função da corrupção e da inoperância diante das crises. Esse capítulo, entretanto, ainda não acabou. temos dois anos de mandato pela frente para decidirmos com ele como ele vai terminar. Podemos deixar um legado de transformações e decisões que encaminharam avanços importantes para tirar o Brasil do buraco. Ou seremos lembrados como a legislatura que se afundou na corrupção, foi omissa, absolutamente incapaz de representar os brasileiros e deixou como saldo, além de recessão e do desemprego, recordes negativos em vários índices sociais. Deputado Ademir Camilo, passa a palavra à vossa excelência para que eu possa concluir meu pronunciamento. Eu queria, deputado Júlio, que ficasse registrado aqui nos anais da casa, o deputado Júlio do Juiz de Fora, o deputado Júlio do nosso Estado de Minas Gerais, mas mais do que isso, vossa excelência é o espírito do companheirismo, da amizade aqui na casa. Que isso, vossa excelência, carregue para o resto da sua vida. O Júlio Delgado é o amigo de todos, é o amigo de Ademir Camilo. Que fique registrado na nossa casa. Parabéns. Muito obrigado, deputado Ademir Camilo, grande amigo, companheiro. Os brasileiros continuam pessimistas e conformados com a corrupção e com a ineficiência do setor público. Também somos responsáveis por esse desame que tomou conta da sociedade e está nas nossas mãos mudar essa história. A atividade da Câmara dos Deputados nos próximos meses vai mostrar que de lado está cada um dos parlamentares, do lado do Brasil e do lado de interesses pessoais. Junto com a minha bancada, espero com o apoio da maioria dos deputados, vou trabalhar muito para que no próximo bienio revele uma realidade com mais otimismo, um Brasil com perspectivas concretas de conquistar mais justiça e desenvolvimento. Estamos aqui como representantes do povo para cuidar do interesse público e construir as bases de um país melhor, com maior crescimento econômico, mais desenvolvimento social, mais justiça e menos corrupção. Em 2018, seremos julgados nas urnas por esse trabalho. A Câmara dos Deputados precisa mostrar, portanto, que está no caminho da moralidade, da ética e da modernidade. O Brasil precisa de regras atualizadas para impedir o desvio dos recursos públicos, melhorar a eficiência da nossa administração e atender os interesses e necessidades da população com mais competência. Como representantes do povo, devemos atuar em sintonia com a vontade geral. Os brasileiros querem mais do Congresso Nacional. Temos que assumir essa responsabilidade e produzirmos mais, deputado Maluf. A estratégia de desfigurar o pacote de corrupção traz mais incerteza sobre o futuro da proposta. Mas, sem dúvida, ela vai produzir reações à sociedade, como nas manifestações que estão sendo organizadas em todo o país para o próximo dia 4 de dezembro. Devemos mostrar que o Brasil, que a ideia de ouvir as vozes das ruas não é só aqui no nosso discurso. Para ser verdadeira, ela precisa se transformar em atos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, nós temos uma missão árdua. O que foi colocado aqui, praticamente, ontem, tem o espírito, nas mais diversas emendas, no respeito que faço àquelas que foram aprovadas. Para concluir, Sr. Presidente, o projeto original tem o objetivo claro de descaracterizar, inviabilizar e fazer com que esse projeto seja praticamente morto ou assassinado no Senado Federal. Compete agora outra casa da continuidade. Se ela não modificar, não volta para a Câmara. Se modificar, ao voltar, nós poderemos ter outras mudanças que poderão ainda mais satisfazer aqueles que tiveram o intuito inicial de tirar por completo e acabar com as apurações que é de ver de todos aqueles que fazem parte do poder público. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. A nossa parte, deputado Passarinho, eu tenho certeza que V. Exª como Presidente da Comissão e muitos parlamentares aqui vão estar dispostos a fazer e cumprir a partir de agora. Muito obrigado, boa tarde a todos.